Música Eu não tenho nem como explicar, eu estou muito emocionada É uma oportunidade única na vida, é um sonho isso aqui Bom estar aqui realizando um sonho, desde criança, que eu acordo hoje domingo ouvindo a obra de Carlos e minha mãe Eu já estou para ter um prazer de acompanhar ela nessa festa maravilhosa Música Aplausos 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 Quero dizer uma coisa pra vocês Muito simples, mas importante Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci E não esqueceram Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoção Eu vivi Eu sei, já sofri